Olá amigos, hoje vamos continuar a nossa aventura no Marvel Spider-Man. Então vamos lá? Vamos! Então vamos lá Lucas, vamos trocar o traje, qual é o traje que a gente vai usar agora? Ok, vamos trocar, o traje que a gente vai usar agora vai ser o traje Stark de volta ao lar. Ah é, né, que o Tony Stark dá para o Homem-Aranha no de volta ao lar, bota aí. É, ó, vamos ver. Olha só que bonito, hein, ó. Aham, vamos pegar. Compra aí, comprou, agora o poder já entrou, vê qual é o poder, lê ali. Spider-Parsa, convoca o Spider-Parsa para auxiliar temporariamente em combate. Ué, mas isso não tem no filme, né? É. Vamos lá, vamos na missão, ó, roda aí então, deixa eu ver, roda aí. Bonitão, olha o traje detalhado, olha o traje som, ó, o Spider-Parsa. Ó, caraca, ele dá choque. Vamos lá, vamos para a missão. Ok. Ó, muito bonita essa roupa, ó. Aham. Que missão é essa aí? E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe, triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar preso, mas não significa que podem pegar as coisas dele. Verificando, Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando. Atento. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Caramba, quanto sniper. É melhor pegar eles primeiro. Vai lá, hein? Quero ver você furtivo, hein? Ok. Vê se pode pegar. Vai lá, chega por trás dele e usa o quadrado. Mais um pouquinho. Não deixa? Então tem que bater, então tem que jogar mesmo. Triângulo. Aí, eu acho que agora vai. Eles ficam falando de equipos de monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de seia bem direcionado seria uma boa distração. Isso, vou pegar o próximo. Lá em cima, lá em cima tem proteção, hein? Tem um cara olhando ele. Ih, ó. Esses dois estão seguros. Agora, agora, ali. Vai, vai, segura. Melhor, melhor dividir pra conquistar. Jum. Agora, o outro. Tem que trocar de poste. Tá, sobe na torre. Agora vai poder puxar ele. E eu montar, né? Porque o laser parou. É. Parou pra coçar a cabeça. Olha, ele tem um. Tem um cara embaixo de você. Não? Não. Tem? Tá lindo. Vê se tá seguro. Não. Ai, meu Deus. Quase que você puxou. Olha ele. Ih, tá trocando, ó. Não pega esse, não. Você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de apertar o botão de like. É muito importante para nós. É isso aí. Puxou. Agora, pula em cima do outro, vai. Agora tem que subir rápido, senão vão te ver. Niau. Quero ver se matar aquele lá de cima. Aquele ali? É. Ok. Sem chamar atenção, hein? Tá. E, ó. Quero ver, sem chamar atenção. Vamos subir aqui pela escada. Tirul, tirul. Acho que não vai dar, hein? Boa! Aê, ó. Agora a gente tá de nepradinho. Agora a gente pega aquele outro que falta ali, ó. Ok. Como é que você vai até lá? Uh. Olha lá. Você não pode se esconder pra sempre. Alguém contra o Hopkins. Espero que ele não tenha ligado o rádio de novo. Caraca. Alguém ouviu. Ih, ó. Alguém ouviu ali. Aquele aí desconfiou. Vê se ele tá sozinho. Tá, pode puxar. Caraca. Nossa, tinha um outro. Vai, cai em cima dele. Ele nem viu. Cai em cima dele. Dum. E agora, quantos faltam? Vou ver. Vou dar um... Olha no mapa. Tem um morto. Tem cinco. Ali, ó. Tem quatro. Eu acho que tem cinco. Acho que aquele ponto ali são dois, ó. Então, ó. Tem seis, na verdade. Três. Tem um lá atrás e dois ali. Não. Ali são dois. É. São seis. Vai lá. Vamos abrir isso. Então vai. A gente confiar. Não, acho que não vai ouvir, não. Tá muito longe. É. Esse aí, ó. Esse aí eu acho que tá sendo visto. Também acho. Acho que tem um cara. Cai aí, cai aí. Na graça. Ó, esse aqui tá sendo... Pode cair, vai lá. Bum. Ó. Nossa, vai chamar a atenção. Pessoal, não esqueçam de deixar nos comentários qual trágio que você quer que a gente use no próximo vídeo. É isso mesmo. Vamos usar o poder? Vamos, vamos lá. Cai lá. Cadê? Cadê a aranha? Não tá, hein? Ih, o poder tá quase acabando. Ah, a gente mostra de novo depois de um outro ataque. Ai, ai, ai. Toma, isso. Cuidado, o outro cara ainda tá vivo. Caramba. Ih, chegou a polícia. Uh! Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais. É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente legal? Adorei a ideia. Qual o seu nome? Agente Davis, me chama de Jeff. E o seu? Ah... Só tô brincando. Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Ó, tem que entrar de outra maneira. Não pode entrar pela porta. Ué, não é pela porta? Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. E ó, ali em cima, ó. Baixa um açapão. Não dá. Parece que eu tô num filme de terror. Olá? Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Tá legal. Cadê essa porta trancada? Vamos lá. O que tem que fazer? Abre a porta lá. Tá. Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Ué, não abre? Porra, tá ligado a porta? Ah, ali, ó. Tá, entendi. Aqui, ó. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tem que sobrecarregar isso. Arma de choque, brilhante. Ih, ó. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso pra melhoria que pensei. Ah, uma arma de choque, ó. Ah, a gente vai ver um dispositivo novo. É. Com a arma de choque, agora você pode fazer a T-elétrica, ó. Vamos fazer. Segura o SIS para confeccionar a T-elétrica. T-elétrica desbloqueada. Usa aí, como é que é isso aí? Ó, vou usar. Deu choque. Essa T-elétrica é demais. O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com cinco anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto, vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Saquei. Esses caras adoram uma sala secreta. Olha isso. Parece oco, né? Tem um painel oculto. Igual aquele da porta. Os conduites levam pra trás. Procure outro quadro de força. Pesquisa aí. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduites. Ó. Aqui. Deu certo? Não. Não deve ser esse. Continua procurando. Ó. Aqui tem mais uma. Acho que é em cima agora. É. Aqui tem mais uma. Eu vou subir por aqui? Não. Porco-aranha. 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 Vamos abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria-se você. Hum. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. Ó. Vamos ver se encontrou outro arranhão. Investiga aí. E ó. Aqui embaixo. Ah, mas essa é da porta que abriu, ó. Achei um arranhão. Aperta aí. Ah. Acho que portas normais não valem, né? Tá, acertou? Sim. Tem que achar de um lugar que não parece ter... Deve ser lá em cima. É. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí não devia ter porta. Achei. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Cadê ele? Ali, ó. Ah, tem que puxar o elevador? É. Segundo andar. Peças enferrujadas de máquinas e ratazadas barulhadas. Aê. Será que ele consegue pular isso? Ele não é uma aranha. Caraca. Não conseguiu a cair. Ó, aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Eu não consigo pular isso, não. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É. Tô indo. Ó, tem um aqui. Acerta aí. Foi. Aí, ó. Tá lá longe. Vamos ver se a gente consegue acertar aqui. Acho que não. É, tem um grade. Pula ali, é mais rápido. Rápido, é ventilador. É ventilador. Achei um. Agora foi. Isso aí, conseguiu. Ainda falta? Deixa eu ficar na frente da porta. O que acontece? Ele vai abrir. Vai te arrastar. Olha, ele é forte, ó. Oh. Estão começando a achar que o Fisk fez isso só pra me irritar. Vou tirar uma fotinho. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Não tem que tirar isso aqui, não. Isso deve controlar o acesso a outra área. Nos campanhas do Fisk falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Ó, tem lá embaixo um. Aquilo que vai pra cima, é isso? Pra cima? Acho que não tem. Não, não. Então é lá embaixo. Aí, ó. Caramba. Achei. Foi. Cadê o outro? Acho que não foi. Ah, tem que tirar o elevador da frente. Aí. Descobriu. Você tava certo, Jeff. Um alçapão. Maravilha. Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada. Vamos ajudar ele aqui. Um, dois, três. Força. Opa. Nem é tão assustador assim. Devia ser um túnel de contrabandistas. E parece que ninguém limpa desde o Al Capone. Bloco de concreto no caminho. Não consigo passar. Deixa eu ver como é de cima. Tem espaço aqui pra tirar isso. Aguenta aí. Opa. O metrô, acho. Vamos rápido. O lugar é instável. Tá, com certeza não foi o metrô. Não. Parecia uma explosão. E parece o som de demônios. O cofre. Rápido. Caramba, o que que é isso? O que é isso? Olha, eles arrombaram a porta pra entrar. Opo. Ixi. Demônios. Ixi. Fica aqui. Não mesmo. Só vamos vencer juntos. E com isso aqui? Estão indo. Vamos. Tá atrás, não era aí? Aê. O caramba. Usa o poder agora. Tá. Poder. Cadê? 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 Ah, é tipo aquela. Mas é maior. É, é tipo o drone, só que maior. Bota o outro drone junto. Ok. Ah, joga mais dois drones. Joga o outro. Aí, ó. Está cheio de drone agora. Então, nosso parça. Olha, dá choque Ah não, quem deu choque foi o O policial Não, foi da... Nossa Eu acho Tá parado ali o drone ainda Sobe, sobe Esse poder é mais ou menos, né? Esse poder é meio fraquinho É Ó, viu? Foi o policial que tá dando choque Tá jogando essa bomba de... Mobilizaço Acabou? Aê, agora foi Ih, veio mais Caramba Caramba, muita gente É Eu também tenho um amigo Segura aí Tá Ali, ó Vou puxar aqui Puxa, puxa Vai matar dois Bum Cuidado com o cara do escudo Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? É Ai Ai, tá jogando arma de choque Acabando Aê, falta um? Volta ali Vai fugir Ué? Sorte o pneu Vai atrás da minha heróia Vai atrás da minha heróia Vamo lá Você já tá em cima Por que que não pode grudar? Cuidado Acho que esse aqui não é de grudar Cadê o triângulo? Cadê o triângulo? Acho que tem que desviar de várias antes de aparecer o triângulo É Caramba Aê, vai tirando Ufa Agora Vai lá Desvia Vai Tirou Tirou Outro Bum Motorista Ai Não tava deixando isso Viu? Olha Espera Tem que botar a mão pra fora Agora Agora Ué? Que isso? Ai, entendi Entendi Tem que ser na hora certa Ai Não, não Tem que esperar o trem não fechar, não é? Não O surf não fechar Não É quando eu vou fechar Ah, tá É que eu tô apertando o botão errado Ah, entendi Ih, caramba Ferrou Ai Não O caminhão de combustível vai explodir Ai Ai Segura, segura Ai Já explodiu Ai Força 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 O metrô tá vindo O metrô tá vindo Nossa Nossa Uuuui Ih Caraca O policial salveu É Prende ele Prende ele Prende ele É Ficou famoso É O policial foi identificado como Jefferson Davis Ele sofreu ferimentos leves e deve ficado Com licença moça Você tem autorização Mais que você Depois da casa de leilões O Clarim me botou na reportagem de rua Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa E os demônios Você sabe que quanto mais se aproxima mais se torna um alvo né? Se eu me aproximar a nossa chance de detê-los aumenta Nossa Agente Davis Mary Jane Watson Clarim diário Sem comentários Eu não te culpo Mas esses caras vão contar a história com ou sem você E eles adoram uma polêmica Qual é sua abordagem? Nenhuma Eu só escuto Tá bom Vamos lá Ela é boa Ela é boa Cara, tô morto Hora de ir pra casa e dormir um pouco Ah, ele tá mostrando outra coisa Ah, agora a gente pode fazer viagem rápida, ó É Ah, vai ser mais rápido a gente chegar às missões Verdade Ah, tem que fazer, ó Tem que fazer, ó Segura Vamos lá Como é que é? Tem que segurar o X em cima Ih, ele tá dando de metrô, o cara dormindo nele, ó É Ele tem um jornal do Anelém Vai pra rua pra gente ver, ó Vai debaixo de um poste Aí liga um poder aí pra ver se dá pra ver o... Olha lá Olha lá o drone de perto Olha, chega dá um zoom nele aí Ele tá dando, ele subiu Ele subiu, né Vamos tentar subir Aí, aí, tá bom Vamos tentar subir pra gente ver em cima Vai lá Vai subir junto Bota aí, cadê ele, olha lá Subiu Tá bom Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay? Vocês querem que a gente jogue mais Spider-Man? Então comente aí embaixo Comente também dicas E lugares que vocês querem que a gente vá nesse jogo Pessoal, não esqueçam de deixar nos comentários Qual o traje que você quer que a gente use no próximo vídeo É isso mesmo E para ver outros vídeos super-heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão e tchau 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 Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista